Olá, amigos do canal! Tudo bom com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês a resenha dessa aquarela aqui. Essa aquarela aqui tá novinha, da Molin, é muito bonita, e ela vem nessa caixinha aqui bem legal. Mas, eu só mostrei aqui pra vocês verem a embalagem, mas eu vou mostrar a minha que eu já uso, ó. A minha já tá um pouco usada aqui, mas eu quero mostrar pra vocês, porque eu gosto bastante de usar elas aqui. E eu já fiz até um vídeo lá no Instagram, mostrando pra vocês como que eu uso. Tá salvo lá no IGTV. Então, essa... Só que eu nunca fiz a resenha delas, ela tá meio sujinha, eu vou limpar aqui, pra gente poder ver as cores e fazer uma ilustração bem legal aqui pra vocês. Bom, então eu vou mostrar pra vocês aqui essa novinha que eu tenho. E aí, eu vou abrir pra vocês verem. Então, aqui ela tá novinha, ó, gente. Então, ela vem toda bonitona. A gente vai aqui limpar e mostrar as cores pra vocês, cor a cor, pra vocês verem quais são as cores que vieram na paleta. Eu sempre falo pra vocês que a gente precisa de um papel com uma gramatura boa. E não apenas a alta gramatura, ele precisa ser um papel próprio pra aquarela. Então, aqui eu vou usar o próprio pincelzinho, ó. E aí, eu vou pôr a água daqui, que eu tô pegando uma água limpa, ó. E eu tô usando um papelzinho aqui, esse caderninho que eu fiz, ele tem 300 gramas. Então, ele é um papel próprio pra aquarela. Olha, vocês podem ver que eu aguei bem o pincel. Então, eu vou pegar aqui pra pegar o máximo de tinta, pra gente poder ver a cor, ó. Ele tem uma cor bem viva, bem bonita. Pessoal, então as cores ficaram assim, olha, são cores fortes, vibrantes, eu achei. O rosa um pouquinho, ele não pegou tanto, mas ele fica um pouco mais escuro, sim. Ele não fica tanto, é porque eu acho que eu aguei demais o pincel na hora de colocar. O roxo aqui, ele tá, ainda tá úmido algumas cores, mas são cores vibrantes. E eu vou mostrar pra vocês agora uma ilustração que eu quero fazer, pra gente usar. Um jeito bem legal de usar, que eu fiz lá no Insta, fazendo estilo assim, galáxia. Eu acho que vai ficar bem bacana. Então, vamos lá. Eu vou pegar um caderno aqui, que... Ah, quero mostrar pra vocês, tá vendo? Eu fiz esses testes aqui, usando essa aquarela, tá vendo? Então, eu usei até um pouco de preto aqui nas laterais. Aqui eu usei, tem de pro amarelo, pro verde, pro azul. E aqui o roxo, aqui eu usei um pouco de vermelho. E aí, eu criei essas galáxias aqui, pra primeiramente testar o material. Então, agora, ó... Opa! Agora, eu vou virar aqui o meu caderno. E aí, a gente vai criar uma nova ilustração. No que eu não vá ocupar todo o desenho, eu acredito que eu não vá colorir toda a parte do papel, Eu gosto de segurar o papel com a fita crepe aqui, porque caso fique, vai criar uma bordinha. Agora, a gente vai desenhar aqui. Eu tô usando essa lapiseira da Molinha, muito linda, né? Rosa, ela é bem... Cheguei, do jeito que eu gosto. E ela ainda tem uma borrachinha aqui, bem fininha na ponta, pra gente poder apagar os detalhes. Essa daqui, ela é 07. Então, eu vou usar ela pra esboçar aqui. Eu vou fazer uma baleia. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui. Se vocês tiverem mais dificuldade pra esboçar no papel, eu recomendo que vocês façam num papel antes. E depois, faça com decalque, pra não estragar o papel de aquarela. Porque se você forçar muito, o papel da aquarela, ele fica muito marcado e estraga, tá? Então, aqui, ó, eu tô bem de leve mesmo, marcando aqui onde vai ser a parte da minha baleia. Então, aqui vai ser o rabo dela. Pessoal, então, eu defini aqui, mais ou menos, como é que vai ser a minha baleia. E aí, pra afinar, eu tiro aqui a minha borracha da capinha, ó, e eu passo a borracha assim, ó. Então, quem não tem limpa-tipos, não tem problema, porque não agride muito o papel e ali apagam. Então, tá vendo aqui? A gente conseguiu tirar o excesso de grafite do papel e dá uma sujeirinha assim, ó, na borracha, mas é só passar a mão que sai, tá? Então, não tem problema nenhum, ó, essa borracha é macia. Então, a gente limpa aqui e já criou a área que a gente vai usar pra fazer a nossa aquarela. Bom, pessoal, então, eu vou deixar aqui a minha tabelinha de cores, né? Mas eu já conheço as cores, então, eu vou ficar aqui com a minha aquarela, vou usar o meu pincelzinho. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou usar as partes mais clarinhas que eu quero na minha baleia. Então, a minha baleia vai tender assim pra várias cores. Então, eu vou começar com rosa. Então, eu vou vir aqui e passar bastante água. Umedecer a minha pastilha. E aí, eu vou usar algumas partes aqui que eu quero com rosa. Então, o que é que eu faço? Eu ponho rosa e vou passando assim, ó, e deixando... Não tem problema que tá aguado, tá? Que aí ele vai criar o efeito. Eu tô usando a técnica do úmido sobre o seco, ó. Eu não umedeci antes o papel, tá? Por enquanto, eu só vou puxar com a cor no papel que tá seco. O pincel que eu tenho, que ele é maior, ó. Essa cerda aqui, ela é menorzinha. Então, eu vou usar um pincel com cerdas maiores pra preencher maior o espaço. Então, eu vou começar em alguns pontos que eu quero com amarelo. Então, eu vou vir aqui com amarelo. Então, aqui eu já deixei alguns pontos com rosa e vou fazer o mesmo trabalho, ó. Eu vou vir com o amarelo mais escuro. Umedeço o pincel e vou puxando. Onde vocês quiserem dar esse efeito, tá, gente? Ó. Então, em algumas partes aqui, ó. Vou usar essa parte aqui da baleia de amarelo. Então, tá mais puro. Põe o água e vou puxando pra ele ficar mais transparente, ó. Pessoal, a gente vai construindo camadas. Então, assim, conforme a gente vai fazendo, ele vai secando. E aí, a gente vai colocando outra camada. Então, a gente já tem o rosa, a gente já tem o amarelo. Agora, eu vou começar com... É... Eu comecei com os tons mais clarinhos que eu quero na minha paleta. Agora, eu já posso começar a entrar com o tom escuro. A hora que eu colocar o tom escuro, vai ser muito difícil eu controlar o tom mais claro. Pelo menos, pra mim, eu não consigo. Então, por isso que eu já deixei o claro onde eu quero. Que vai ser o lugar, assim, que eu pretendo não ocupar com o tom escuro. Que eu já vou umedecer a minha pastilha azul. Porque eu vou usar os tons de azul. Vou usar o tom roxo. O verde escuro. E o verde claro. Então, conforme eu vou umedecendo a minha pastilha, eu vou limpando o meu pincel. Então, aqui, gente, é muito uma questão de gosto. Aí, como é que vocês vão fazer a cor de vocês? Eu vou começar com um verde bem escuro aqui. Aí, eu já limpo o meu pincel. Já tiro um pouco do excesso da água. Então, eu já vou fazendo assim pra espalhar. E tá vendo? Ele já vai criando a mancha. Aí, se eu quero que ele fique mais puxado pro azul. Pra dar esse efeito de galáxia, ó. Eu já venho na bordinha e já vou puxando, ó. Sempre limpando o pincel, pra ele não ficar tão aguado. E olha, aqui eu já criei um efeito bem bacana. E aí, quanto mais água ele tiver, ou aonde tiver a água, ó. Vou limpar aqui. Ele vai viajando e fazendo, andando pra onde ele quiser andar. Então, aqui eu vou pegar mais uma, ó. Uma pontadinha, assim, de azul. E onde ele tem a água, ele vai andando. Então, a gente vai fazer isso em toda a baleia. Pra criar esse efeito bem bacana. Esse efeito de galáxia. E se vocês quiserem escurecer o azul. Eu não recomendo que vocês usem o preto. Porque ele vai ficar muito chapado. Use o roxo. Então, põe um pouquinho de roxo com o azul. E aí, ele vai criando um tom mais escuro. Agora, gente, é só brincar mesmo. E aí, você vai criando as partes onde você quer que fique mais escuro. Outra dica que eu acho bacana de dar é que, assim, a aquarela, ela é incontrolável, né? Ela vai pra onde ela quiser. Ela vai criar o efeito que ela quiser. Mas a gente consegue, vamos dizer assim, encaminhá-la para alguns lugares. Então, por exemplo, aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Uma mancha bem bacana aqui. E aí, a gente pode dar... Eu acho esse truque bem bacana aqui, ó. Eu vou vir aqui só na bordinha. Então, eu vou tirar o excesso de azul pra criar essa transparência. Porque aqui eu já deixei o rosa, o amarelo. E eu quero que fique, tá vendo? Então, eu vou fazer batidinha. E aí, a gente pode vir aqui, ó. E pra criar esse efeito, a gente dá as batidinhas, ó. Então, a gente pega a tinta mais pura e a gente pega nessa parte onde tá já úmido. E vai dando essas batidinhas aqui que vai criando esses efeitos bem bonitos. Gente, uma dica que eu dou aqui, eu acho bacana também aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui que eu quero que fique mais escura. Então, eu já tô usando um tom mais intenso, ó. Exatamente pra diferenciar. Dessa parte aqui que também vai ter cor. Mas aí, eu vou tentar usar um tom mais claro. Pra gente poder ter essa diferenciação, né? De onde... De que é a... A parte do bracinho da baleia. E aqui eu vou tentar, ó. Deixar um espacinho em branco. Qualquer coisa, gente. Se vocês não conseguirem, é só fazer com a caneta. Vou pegar uma caneta branca e fazer, tá? O legal também é que vocês podem brincar com as manchas, com as cores, né? Então, se vocês... Eu usei muito roxo, verde, azul. O rosa que eu usei ficou muito pouco. Vocês conseguem ver aqui, ó. Um pouquinho do rosa. Mas, realmente, ficou muito pouco. Por isso que eu falei pra vocês. As cores... É... Que a gente usa de fundo, ó. O amarelo. A gente vê quase nada. Porque o escuro tende a... A... Ser o protagonista da história aqui. Né? Pelo menos com esse efeito aqui que eu criei. Se vocês forem trabalhar com aquarela, quiser trabalhar com aquarela, é legal vocês terem vários pincéis. Então, aqui, ó. Eu tenho um pincel bem fininho. Porque agora eu vou fazer os risquinhos aqui. Eu vou usar o tom de azul. Então, eu vou passar e tentar pegar o mais tinta possível, com menos água. E aí, eu vou fazer... Agora, a gente tem que ter a mão firme, hein? Se vocês não quiserem fazer com a mão, assim, com um pincelzinho, se vocês não tiverem, vocês podem fazer com uma caneta também. Mas, é... É legal fazer... Ah, gente. Antes de eu fazer isso, olha só, hein? A gente pode vir aqui, usar o azul. Tá vendo? Ainda bem que eu não fiz tudo, ó. Vou pegar o azul com bastante água. E aí, agora, eu tirei o excesso só pra dar um pouquinho de transparência, olha. Tá vendo? Vocês conseguem ver a diferença? E eu vou usar nessa parte de dentro. E aí, depois que secar, eu vou fazer esses risquinhos aqui. Que eu comecei a criar aqui. Bom, e agora que secou, a gente vem aqui. Vamos lá, de novo. Gente, enquanto eu espero secar, então, eu fiz o efeito aqui bem delicadamente, ó. Nos olhos, aqui nessa parte de baixo dela. Eu vou pegar, assim, ó. Bem de leve mesmo, transparente. Eu vou criar, talvez, umas manchinhas, ó. E agora, eu vou vir aqui com o meu azul. Vou vir no meu gotê aqui, ó. Tá vendo? Eu vou deixar bem úmido. E aí, em cima, eu vou dar a batidinha. Pra dar essa impressão. Bonita, né? De mancha. Que eu acho que fica tão legal da aquarela. Aí, a gente pode fazer isso com o verde também. A gente põe um pouquinho. Misturar os dois tons de verde, ó. Eu amei o resultado. Amei mesmo. Vocês podem fazer. Vocês viram que eu nem passei contorno. Mas, se vocês quiserem, vocês podem até vir com o pincel mais fininho e contornar. Mas, eu gostei muito do jeito que ficou. Achei que ficou bem artístico. É... Vou assinar. E aí, se vocês quiserem, vocês podem colocar o efeito com o branco. Então, eu vou usar essa caneta gel azul aqui da Molin. Eu acho legal, Molin, que ela tem várias canetas gel. E aí, porque eu acho que vai ficar mais bonito e combinar, né? Tá tudo azul. Então, eu acho que ficou bem bacana. E aí, eu vou usar a minha caneta gel branca. Pra fazer os efeitos de luz aqui. Gente, pra finalizar mesmo agora, como eu gosto muito de periquetar, eu vou colocar a caneta dourada. Quando eu fiz a live lá pra vocês no Instagram, fazendo os diamantes, a gente viu como a caneta dourada deu um efeito lindo. É um momento que eu tô acabando, hein, gente? Eu vou usar esse tom aqui de azul mais clarinho. E vou fazer uns pontinhos aqui, ó. Realmente, adorei o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, a gente fez... Eu fiz esse efeito tão bonito com uma aquarela escolar. A aquarela da Molin, eu acho bem bacana. Eu já fiz outros trabalhos bem legais com ela. Se vocês quiserem também ver como eu criei esse efeito aqui, eu fiz na live que tá salva lá no IGTV. Esses efeitos aqui, todos eu fiz usando essa aquarela escolar da Molin, tá? Eu realmente adorei. Tá vendo aqui que eu usei o efeito dourado? Então, fica um efeito super bonito. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. E é isso. Agradecer a Molin pelos materiais incríveis que eles mandaram pra mim. Então, na medida do possível, eu vou fazendo as resenhas que vocês têm pedido, tá bom? Inscreva no canal pra vocês receberem aí o aviso dos meus vídeos, dessas artes que eu faço sempre pra vocês, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!